Nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim Se prepare pra sofrer Tem gente que nasce pra luxar Eu nasci, foi pra dar luxo Se gosta de mim, que é sobreboa, mãe Se espanha, meu bote Choca pra cima na caixa E vem comigo aí Olha o garoto na parada, neném Sofri, mas o meu coração aprendeu Nem sempre a gente acerta no amor Do mesmo jogo todo mundo já perdeu O tempo nos ensina coisas que eu nem sei falar Palavras confusas já sei decifrar A vida é uma escola Cada dia que passa eu não aprendo mais Chove, chuva, derrama alegria em mim Encontrei a liberdade Eu só quero é ser feliz Chove, chuva, derrama alegria em mim Encontrei a liberdade Eu só quero é ser feliz Nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim Se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim Se prepare pra sofrer Pra cima Só que o meu coração aprendeu E sempre a gente acerta no amor No mesmo jogo todo mundo já perdeu O tempo nos ensina coisas que eu nem sei falar Palavras confusas já sei decifrar A vida é uma escola Cada dia que passa eu aprendo mais Chove, chuva, derrama alegria em mim Encontrei a liberdade Eu só quero é ser feliz Chove, chuva, derrama alegria em mim Encontrei a liberdade Eu só quero é ser feliz Mas é que nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim Se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim Se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim Se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer